Me dá a imagem dos engraçadinhos, por favor. Coloca. Já vou adiantando pra você. Foram presos, tá? Isso não pode ser feito. Olha isso, cara. Em cima de uma pracinha. Dois caras numa caminhonete, achando que estão arrasando. Estragando uma coisa que pertence ao povo. Mas, mas... Me dá a imagem agora, a imagem real. A vida real tá aí, ó. Foram presos, tá bom? Eu vou direto com o Douglas Fernandes. Douglas, você está onde? Ó, nós estamos aqui no Residencial Eldorado, Silvia. Onde aconteceu essas manobras arriscadas e perigosas que foram feitas por esses dois rapazes. Você estava falando dessa pracinha, que na verdade, aqui é uma rotatória que foi toda revitalizada. Inclusive, é um tipo de um cartão postal aqui do setor. Ela era bem cuidada, né? Foi recentemente, novamente, revitalizada. E as manobras perigosas aconteceram em toda a extensão, como nós mostramos aqui, ó. Nós vamos mostrar aqui as marcas dos pneus que ficaram aqui na grama, porque eles estavam fazendo os famosos zerinhos, manobras perigosas, arriscadas, colocando, inclusive, a vida de terceiro em risco. Agora, o pior de tudo, Silvia, é que antes disso, eles estavam fazendo arruaças aqui na Avenida Milão. Quem vai explicar pra gente é o Tenente Eduardo, que tá aqui com a gente. Tenente, boa noite. Antes disso tudo, de tudo que eles aprontaram aqui nessa rotatória, eles vinham fazendo arruaças durante toda a extensão da Avenida Milão? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Justamente, vieram pela Avenida Milão, sentido aqui o Eldorado Oeste, e bastante embriagados, jogando... Tivemos informações que estavam jogando garrafas nas pessoas na rua. E, quando chegaram aqui nessa praça, tiveram essa infeliz atitude de ainda subir com essa caminhonete aqui, praticando direção perigosa, com a possibilidade de causar um grande acidente aqui, machucar pessoas. E, depois que saíram daqui, pensaram que iam ficar impunes. Só que, o que aconteceu? Nossas equipes, as equipes do 7º Batalhão, sempre atentas. Hoje, pela manhã, uma equipe do 7º, o Sargento Ferreira e o Soldado Mendonça, conseguiu identificar essa caminhonete no patrulhamento, abordaram os indivíduos. Eles confirmaram que eram eles que participaram dessa situação aqui ontem. Diante da situação, foram apresentados na Delegacia Central de Fragantes, foram ontuados no artigo 311, que é a direção perigosa. Vou aproveitar que o Jota está mostrando aqui algumas marcas aqui na grama. Jota, mostra-nos novamente aqui, Tenente, vem aqui com a gente, acompanhe. Porque aqui, Silvio, eles fizeram aqueles famosos erinhos e olha a distância que eles estavam daquela árvore ali. Poderia acontecer até um acidente, né, Tenente? Justamente. Pessoas que passaram pelo local aqui poderiam ter sido atingidas por esses rapazes, né? Porque as marcas vão bem próximo aqui, a gente não está a conta de mostrar o tudo, mas bem próximo daquela árvore, inclusive, poderia atingir até os carros que ficam estacionados aqui, desses condomínios ao redor da praça. Positivo. Pensaram que iam ficar impunes, né? Mas conseguimos abordá-los hoje e foram apresentados na Delegacia e a caminhonete está apreendida, será conduzida por parte do Detran. Agora, essa caminhonete, Silvio, para o pessoal de casa, é uma caminhonete F1000, é uma relíquia que foi toda restaurada, não é isso? Isso. É uma relíquia essa caminhonete e estava sendo usada para essas manobras perigosas. Justamente, inclusive, Douglas, eles ambos possuem passar por receptação, veículo furtado e roubado, e um deles, além da receptação, tem furto e também direção perigosa, ou seja, então já reincidente. Tenente, pelo que eles aprontaram aqui, eles podem ser responsabilizados? Porque a grama, em certos pontos aqui, foi identificada. Sim, foi feito um termo circunstancial de ocorrência, pelo artigo 311, e a autoridade policial, o delegado, solicitou uma perícia no local aqui e com certeza vai estender também para o artigo 163, que é o dano. Agora, o senhor que trabalha na polícia há muito tempo, o senhor já teve ocorrências como essa e sabe o perigo que esses engraçadinhos provocam no trânsito de Goiânia, né? Com certeza, poderia tirar a vida de uma pessoa que estava passando pelo local aqui. Ele perde o controle, bêbado? Bêbado. Estava jogando garrafas de cerveja nas pessoas na rua, então por aí mostra que estavam realmente totalmente descontrolados. E nesse tipo de situação, é bom que todo mundo acione a polícia? Justamente. Foi isso, foi os vídeos que foram feitos pelos populares que nos ajudou a identificar eles hoje. A Silvia tem uma pergunta para o senhor. Não, na verdade, Douglas, é um comentário. Eu morei nesse condomínio fechado aí do lado e tem um bar muito movimentado, imagina, hoje a gente está falando de sexta, mas na quinta-feira esse barzinho fica lotado de gente. O shopping daí, o tempo inteiro, pessoas que entram para comprar e que saem também. Tem até um negócio aí, um sanduíche aí famoso, dos dois lados. Ou seja, o tempo inteiro tem gente pedestre mesmo andando por aí. Esse povo foi muito doido, podia ter acertado alguém na rua. Exatamente, Silvia, porque aqui, você como morou aqui na região, a Avenida Milão é bastante movimentada e cheia de barzinhos, de lanches. Então, esse que nós estamos mostrando aqui, por exemplo, é um barzinho bastante movimentado, né, tenente? E pelas manobras que eles fizeram, inclusive, naquele monumento que tem ali, que é um grande paredão de pedra, eles poderiam desviar e acertar as pessoas que estavam ali se divertindo. Com certeza. Agora você já citou aqui um pé de manga aqui pela rotatória, essa pedra muito grande. Então, para desviar desses obstáculos, poderiam sim ter causado um grande acidente aí, até ceifando vidas de pessoas inocentes. E daí a dica, viu? Se você presenciar qualquer tipo de gracinha no trânsito, principalmente como essas manobras perigosas, acione o 190 da Polícia Militar e, de preferência, né, tenente, façam uma imagem para melhorar, para ajudar na identificação desses veículos, né? Positivo. Os vídeos feitos que ajudou a equipe do sétimo batalhão, depois de várias horas aqui da situação, conseguiu identificá-los na área do sétimo batalhão e, tomaram as providências. Tenente, Eduardo, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns a toda a equipe que tirou de circulação esses dois engraçadinhos, Silvia, só lembrando que eles já tinham passagens por direção perigosa e também por receptação. Obrigada, Douglas. Obrigada, tenente. Na verdade, por bandidos, né, gente? Desculpe, são bandidos. Obrigada pela sua participação até agora.